Fala galera, tudo bem com vocês? Esse é o canal Topia Rocha, para quem não me conhece, eu sou o Rony, estou aqui para contar mais uma história, mas não posso deixar de falar desse cenário incrível, essa igreja que está aqui, ela tem mais de 270 anos, é a igreja do Senhor do Bonfim que recebe 2 milhões de fieles durante a lavagem do Senhor do Bonfim. Agora vem com a gente conhecer a história desse artista que é lá do Vale de Quiriçá, no sudoeste da Bahia, vem comigo! Fala galera, já estamos aqui com o homem, Lucas Araújo, esse grande cantor, prazer te receber aqui conosco, vamos bater um papo, conhecer essa história incrível e vai ser contada por ele mesmo, nada melhor do que o próprio artista, né? Seja bem-vindo, Lucas! Cara, eu que agradeço, Rony, estar aqui com você, toda a sua equipe, e satisfação rever você depois de algum tempo, né? Muito tempo, com esse cara, acho que desde a época do Orkut. É verdade, é verdade, viu? E eu que tive a felicidade também de trabalhar com você, né? Exatamente com a mesma empresa, na época que na Aracosta viajava o Brasil inteiro, eu fiz parte aí da mesma empresa, né? Injuntamente com o Redval Costa, e tá reencontrando você agora pra dar essa entrevista, tô feliz! Ficante que eu recebi aqui, velho! Tô feliz que tá aqui, tô feliz que tá aqui! Bom, a gente vai falar um pouco sobre a sua trajetória, né? Sua história, que tem raízes profundas lá no Vale de Quiriçá, e eu queria saber, sua mãe, seu pai, você nasceu lá, como é que foi? Até chegar aqui em Salvador, conta essa trajetória. Sim, sim, eu sou da região do Vale de Quiriçá, a família da minha mãe é de Tiroçu, Na Bahia, e a família do meu pai é de Lajeiro do Tabocal. E aproveitar e iniciar aqui, mandar um forte abraço pra toda a região do Vale de Quiriçá, pessoal de Tiroçu, Lajeiro do Tabocal, a minha região, que eu sou de lá, filho daquela região lá! É importante, né, o tecido é onde a gente veio, né? Com certeza! Com certeza! É importante! E eu sempre levo, Rony, o nome da minha região, sempre, nas cidades que eu chego, né, eu tô sempre falando, ah, você é de onde? Sou do Tiroçu, sou lá de Lajeiro, minha família é de lá, eu tô sempre falando isso, que é importante! Certo, bacana, bacana! Lucas, você tem uma trajetória aí de 15 anos na música, eu queria saber, como é que foi esse processo, até chegar a banda, que eu vou falar dessa banda ainda, tá? Agora não, daqui a pouco! Onde você reconhecer, olha, sou um artista, ou alguém notou em você esse potencial, pra ser um cantor, olha, veja que você tem um potencial na música, como é que foi? Vou tirar o óculos aqui pra gente ficar mais à vontade! Pronto, perfeito, perfeito! Pra gente ficar mais à vontade! Então, Rony, eu iniciei no interior, né, na verdade, poucas pessoas sabem, eu já falei em alguns podcasts, algumas entrevistas, que eu já cheguei aqui em Salvador, eu já cantava lá no interior, inclusive em eventos grandes, né, eu tive a felicidade de dividir palco aí com calcinha preta, na época com limão com mel, que era na minha cidade, porque tinha uma banda lá, uma banda chamada Explode Coração, onde eu cantava com meus colegas lá de... Era rocha também? Forró! Era forró? Na verdade, assim, eu vim do forró! Legal, legal! Eu vim do forró, mas antes, lá atrás, eu comecei a cantar no barzinho, né, saía com meu pai, meu pai sempre me levava com ele, aí quando eu chegava, porque lá não era conhecido como barzinho, lá era chamado Venda, né? A Venda, é! Conhece os botecos, né? Boteco, é Venda mesmo! Aí ele me levava pra Venda, lá, né, pra merceariazinha, aí os amigos do meu pai pediam pra eu cantar, e todas as músicas que eu pedia pra eu cantar eram as músicas de Amado Batista. Eita coisa boa! Dá pra cantar um trechinho pra gente, pra gente sentir o gostinho de como era naquela época, pra lembrar qualquer trechinho de Amado Batista, qualquer trechinho. Princesa, a deusa da minha alegria. Era mais ou menos essa pegada aí. Muito bom, muito bom. Mas só que era a música mais antiga, viu? Sim, sim. Teve uma que eu cantava, que minha mãe, inclusive, dava risada, né? Oh, é. Porque era a música que dizia assim... Lá vai ele, com a cabeça enfeitada... Olha, você me fez montar no passado agora também, né? Sem saber que a sua amada... Ele traiu com outra vez... Isso aí, pronto. O meu pai, ele sempre foi incentivador, né? Sim. Da música, não só da música, inclusive, eu aprendi a dirigir com ele. Oh, bacana! Ele era tratorista lá na zona rural, né? E aí eu comecei a dirigir trator. Aí do trator eu passei pro carro, do carro pro caminhão, e hoje, graças a Deus, a ele também, que foi incentivador, deu ser um motorista e foi através dele. Bacana, bacana, bacana. E também na música, não é isso? Sim, sim, sim. Na música, acho que meu avô, ele tinha uma sofona. Talvez isso tenha a ver também, né? A influência, as influências musicais, né? A influência, né? A influência, que meu avô tinha uma sofona. Inclusive, Rony, na época que meu avô... faleceu, ele deixou uma sofona. Só que eu ainda não tinha o gosto musical. Porque o cara tá crescendo, às vezes, quer saber de brincar, quer saber de sair. Mas eu já cantava, mas não tinha ainda na mente, assim, o que é que eu quero ser. Talvez, se eu soubesse que eu queria seguir realmente esse caminho, que eu já cantava, mas não levava a sério. Sim, sim. Eu ia ser um sofoneiro. Oh, é, isso teria um grande... Lucas vai porra foda-me aí. Mas eu... Ô, Lucas, existe alguma outra profissão, que além da música, que você tem amor, que você se dedique também? Sim, sim. O rádio. Ah, cara, bom. A comunicação, eu sempre fui fã da comunicação. Eu costumo dizer, Rony, que... Nas minhas entrevistas, que rádio é minha profissão, e música é meu sonho. Legal. E hoje eu vivo as duas coisas. Eu vivo o meu sonho, que é cantar, e tem uma profissão que é radialista, é uma profissão que eu sempre amei, e sempre trabalhei também. Inclusive, lá no interior, eu cantava e trabalhava também em rádio. Quando eu cheguei aqui em Salvador, eu iniciei também na rádio. Ah, legal, legal, legal. Então, até hoje, estou aí nessa profissão do rádio e cantando aí por esse bairro de afora. Show e bola. E como é que foi essa trajetória até chegar a Salvador? Mas voltando para o interior, antes de vir aqui, antes de sair do interior, eu pensei assim, velho, eu tenho que sair daqui, porque aqui está muito a mesma coisa. Sim. Então, está difícil aqui. Eu vou para Salvador, tem a minha tia lá, e lá eu consigo, talvez, realizar meu sonho. Só que, Rony, eu sempre fui um cara bem próximo da religião, da religião, de Deus, vou dizer de Deus. Eu sempre fui um cara próximo de Deus. Eu cantava no final de semana, mas eu sempre estava na igreja. Aí ele falou, tá bom, vamos fazer uma despedida. Inclusive, essa história está tendo no meu Instagram. Eu procurava e pesquisava. Vamos fazer uma despedida com você. Isso ia ser num domingo, que eu ia viajar na segunda-feira. Aí eu falei, tá bom, mas você me espera, que eu vou para a igreja, depois que eu sair da missa. Vai pedir a bênção, né? Vou pedir a bênção, que eu vou chegar lá em Salvador, não sei como é que vai ser lá, não conheço a cidade grande. Eu quero pedir a bênção ao Senhor para poder seguir o meu caminho. Sim, abrir as portas para o novo. Aí eu fui para a missa, e eles ficaram, sabe aonde? Lá no jardim, me esperando. Nossa, caramba! Porque ele não era muito de frequentar a igreja, eu era mais, da equipe, eu que era mais, né? Aí eles ficaram lá no jardim, e eu na missa, eles me esperando. Aí quando a missa acabou, aí eu fui, estava lá todo mundo esperando, a gente comemorou, você vai embora, não sei o que e tal. Aí eu falei, agora eu vou. Inclusive, né, eu sei que esse cenário é importante para você, né? Sim. Inclusive, você escolheu um ambiente maravilhoso, que é a primeira vez que eu cheguei em Salvador, vim aqui para a matriz aqui, Igreja Senhor do Bom Fim, e você escolheu, não foi nem combinado. Bacana, bacana. E minha tia mora logo ali. É mesmo, velho. Eu vim para a casa dela. A gente vai lá pôr um café daqui a pouco. Quando eu cheguei aqui em Salvador, eu vim para a casa da minha tia, que ela tem um restaurante, justamente com o tio dela, inclusive eu comecei a cantar lá também. O primeiro lugar que eu cantei aqui em Salvador foi no restaurante Beco Bairro Restaurante. Olha. Eu acho que o pessoal conhece esse restaurante. Ainda existe o restaurante? Ainda existe. Eu vou marcar o arroba aí para a galera aí conhecer, né? Sim. Esse restaurante é famoso, foi famoso, inclusive, na época dos carnavais. Inclusive, acho que tem um cantor de axé que gravou essa música. A música eu conheço, o cantor eu não lembro exatamente. Sim, sim. É mais ou menos assim. Vou te esperar no beco, no beco, no beco, pá. Vou te esperar no beco, no beco, no beco, pá. Só pra gente namorar. É mais ou menos assim. Gostei, gostei. Em todas as cestas eu tinha a Seresta. Aí minha tia, como eu já estava na casa e minha tia, me levava lá para a Seresta, toda vez eu dava uma palhinha lá. Só que também era pequeno. Sim. Então era muito pequeno. Eu precisava expandir mais um pouco. Era um ambiente acolhedor aconchegante, eu se sentia confortável, mas se sentia que queria expandir, né? Queria ir além. Sim, sim. O que você fez a partir daí? Aí daí eu fui morar com outros parentes meus, meus tios, lá em Periperi. Que lá você sabe que o Arrocha... Aí que vem a história do subúrbio, né? Isso. Exatamente. Aí comecei a cantar nas praias e depois daí eu comecei a cantar em outros bairros. Eu lembro que um dos primeiros shows que a gente fez foi no Pelourinho também, no Quincas Berro d'Água. Oh, bacana. E aí a gente começou, começou a viajar com a banda Sol Luar e aí veio outros projetos pra onde veio o convite pra poder retornar o Voa Livre. Ih, tá até o Voa Livre. Lembra do Voa Livre? Sim. Que o Nelsinho fez junto com o Ranei. Ranei, lembro. Foi onde eu conheci Redval, conheci Beto, conheci Pimenta, né? A galera boa aí, bonitinho. A galera toda aí. Ah, galera. Neymorais. O pessoal falou, não, não é melhor a gente pegar essa marca, vamos criar uma marca nova. Foi onde a gente criou o Banda Cupido. Foi o Redval Costa que criou o Banda Cupido. A gente fez vários shows, só que ainda não tava legal, o nome não bateu. Ainda não era isso, né? Não era esse nome ainda. Inclusive, Lito também fazia parte, né? Lito do Brazilian Boys, né? Lito fazia parte também. Só que o nome não soou legal ainda. Aí veio a ideia. Redval me chamou, Luca, a gente precisa de nome ousado. Porque naquele ano tinha as bandas que faziam sexo, era Calcinha Preta, Mulheres Perdidas, eram nomes fortes. Aí, Luca, a gente precisa de nome ousado. Tinha que ter algo pra poder prender a galera. É, o nome ousado. Você canta música romântica. Você fala de amor. Amor, algo romântico, mas algo ousado. Amor vadio, boa. Pegou. Redval é... Cara, eu... Genial, genial. Eu consigo ver que Redval é fala de sério. E o primeiro CD que a gente fez foi de uma música indicada por um rapaz lá de GQR, chamado Márcio Lima. Lá de GQR. Lucas, ouça essa música aí. Qual é a música? A noite passada eu vi você discutindo com seu namorado, pareci infeliz. Cara, sucesso. Essa você diria que seria a música que marcou a sua trajetória musical, né? Foi onde eu viajei a Bahia toda. A gente, todo final de semana, viajava. E a galera abraçou muito bem. Foi essa música e a banda morradio. Foi o que me levou aí pra Bahia toda. Muito bom. Também eu lembro que teve Queira Amor. Queira Amor, na verdade, veio depois da Morvadio. Sim. Onde eu tive a felicidade de criar um projeto meu. Uhum. Né? Ah, a galera pergunta, ah, você brigou com a Bahia? Nunca. Aí eu retornei pro interior, depois de alguns anos. Sim. Depois de alguns anos aqui em Salvador, passei por todas essas bandas que eu citei pra você. Entrei na banda Morvadio, viajei a Bahia toda. Eu retornei pro interior pra poder lançar essa banda lá. Legal. Juntamente com os meus amigos que eu cantava antes. Poxa, cara. Desse momento, né? Eu tinha isso em mente. Eu falei, um dia naquela eu trabalhava com a galera que eu trabalhava antes. Por que não dava pra trazer eles pra cá? Porque cada um tinha o seu trabalho, tanto na música quanto no seu trabalho pessoal. então não dava pra trazer eles pra cá. Muitos já tinham família. Aí eu falei, não, então eu vou voltar lá e vou fazer esse projeto lá. Você foi lá, na verdade, retribuiu o carinho que eles fizeram pro dia que você tava se despedindo, foram até a igreja, né? Por incrível que pareça. Não pensei nesse lado, mas faz sentido. Aí foi onde chamei Jean e Jó, todos os meus amigos que já tocavam comigo lá pra poder criar o Que Era Amor. Aí criei, só que, por incrível que pareça, foi um ano que a internet ainda não era forte. Aí eu estacionei de novo. Aí eu falei, velho, não dá pra ficar aqui. Eu vou ter que retornar pra Salvador. Aí retornei e foi onde eu segui a carreira com o Lucas Araújo. A carreira solo, né? Isso. Lucas Araújo. Que era um projeto também meu. Aí só que eu tinha amizade com o Redval, né? Anos depois, depois de eu ter sofrido pra caramba. Sozinho é mais difícil, né? Ó, vou dar um recado pra você que tá entrando na música. Sozinho você não vai conseguir. Você pode dar sorte. Pega a dica aí, viu? Você pode dar sorte, mas, cara, ninguém consegue nada sozinho. Legal, legal. É difícil, é difícil. Eu tive essa oportunidade, essa experiência. Cara, ralei pra caramba. Ou você é cantor ou você é produtor de banda. Não dá pra ser as duas coisas. Verdade. Você já dividiu o palco com grandes nomes, como você já falou lá no início, né? Tem algum artista que você deseja fazer um feat? Você sonha, assim, gravar uma música? Rapaz, no forró, porque, não sei se você lembra, eu vim do forró, então, no forró é Frank Aguiar. Ah, legal, cara. Porque lá no interior eu cantava muito, inclusive até o show de Calouros que eu já participei, lá no interior eu cantei a música dele. Aquela música Aprenda minha O cheiro só me dá prazer E entre outras... Muito, muito bom. E o Arrocha? O Arrocha é Pablo. O Arrocha é Pablo. Bom, hoje eu quero saber como é que está a vida do Lucas. Eu sei que você está numa banda que praticamente é uma referência, né? No segmento Arrocha. A banda que projetou grandes artistas como o Pablo, como o Nelsinho, inclusive já também já teve nos vocais o Alain Delon. Exato, exato. Conta pra gente com essa banda e como é que está hoje os projetos do Lucas. Pronto. É assim, foi... Eu caí de paraquedas, digamos assim, porque eu não esperava, nunca pensei em tocar nessa banda. Sim. Eu sempre fui fã, acredite, eu já tive uma... uma leve, assim... um leve sonho, um sonho leve de fazer parte do Asas Livres. Ah, que legal. Inclusive eu tive até alguns convites, né? Alguns anos atrás eu tive alguns convites, mas não foi possível devido a outra banda que eu estava cantando. Sim. Inclusive mandar um forte abraço para salvar seus livros aí. Aí, eu tive sempre essa vontade de um dia cantar o Asas Livres, mas não nessa banda. Sim. Que é o Grupo Arrocha. E que música foi essa que você já namorava ali a banda? Voa Livre. Canta pra gente esse trechinho. Voa, voa, voa livre como pássaro vai voando pro infinito e lá no céu irá chegar. Ó, arrepiou. Eu sempre encantei essa música, cara. E foi através de Pablo na época que o DVD estourou. Porque é o DVD que... Lá no subúrbio, né? Não. Que gravou no Piri-Piri. No Piri-Piri, isso. Estourou aquele DVD. Eu assistia quando eu morava no interior ainda. Na verdade, eu chamei ele para fazer um projeto meu. para a gente voltar a trabalhar mais um projeto meu, o Lucas Araújo. Porque antes, Rony, eu estava fazendo um trabalho com o Nauber. Conhece o Nauber, né? Falou, Nauber. Grande abraço. O Nauber, que é um talento maravilhoso. Tem um agudo também muito top. Hoje ele está trabalhando com o Ricardo Moura, Rafael Moura e Pereira também. Grande Pereira. Grande Pereira. Estourado. Nauber, aquele abraço para o pessoal aí. E aí, graças a Deus, a gente faz show por toda a Bahia. Já viajou, a gente já viajou para São Paulo. Maranhão também, né? Estamos retornando novamente também. Aguarde aí. Então, deu certo, Rony. Eu confesso a você que deu certo. Eu gostei. Bom, eu sei que você disse lá no início que você tem essa conexão na igreja. E eu sei também que você tem um projeto gravado. Você gostaria de falar um pouco sobre esse projeto? Sim, sim. Na verdade, esse projeto foi algo que eu sempre quis fazer. Foi uma forma de agradecer a Rony. Uma forma de agradecer a Deus pelo dom que ele me deu. E pela minha trajetória, porque eu passei por muita coisa. Até hoje, estou aí na Guerriã e Deus sempre me honrando. Eu sinto que Deus está me abençoando. Graças a Deus, eu sou um cara que me deu bem com a minha família, me deu bem com todo mundo. É assim, parte do CD, eu doei para o meu tio lá do interior para poder ajudar para poder ajudar na construção da igreja lá no local lá no meu interior. Muito bom. Então, eu fiz questão de fazer isso. E os outros eu divulguei simplesmente sem custo. Eu dei esse chamado Canções de Fé. Bom, a gente vai fazer um ping pong aqui com as perguntas rápidas. Você define uma palavra ou pode ser até duas palavras. Beleza? Uma inspiração musical. Minha mãe. Sua mãe. Um lugar inesquecível. Aqui. Aqui do meu fim. Um, dois. Aqui em Salvador. Aqui em Salvador. No interior, é lá no meu lugarzinho onde eu sempre morei. É lá no meu interior. Interior. Pronto. Uma música que não sai da sua play. Voa, voa, voa livre como um pássaro. Uma palavra que define você. Caráter. Legal. Uma comida que você não resiste. Rapaz, uma comida que eu não resisto. Você pode estar de dieta ali, mas você está vendo aquela, está vendo lá no buffet. Que tenha carne shark. Aquela carne salgada. Qualquer comida que tenha aquela carne ali, eu não resisto. Um hobby além da música. Um hobby? Além da música, é o Marx Digital hoje. Eu gosto, eu curto essa área. Lucas, estamos chegando ao final do nosso encontro. Agradeço a você de coração por ter aceitado participar desse momento aqui. Você é um cara top, o cara 10. Obrigado. Espero a gente se encontrar mais vezes, falar do Grupo A Rocha também em outro momento. Quero ir no bastidor de lançamento. ficar com um trabalho maravilhoso, o pessoal do Grupo A Rocha. Para finalizar, você pode cantar um trechinho de uma música que marcou aí. Essa aqui marcou e gosta de cantar essa daqui. Eu quero que entenda que nada é melhor que meu amor por ti. Nem as estrelas, nem o infinito pode atingir o que eu sinto por você. Obrigado. Galera, viemos para cá, diretamente da gravação. Viemos para o Beco para conhecer. É aqui na Calçada, faz parte da história do Lucas também, tomou tudo como eu sou. E eu, tudo maravilhoso, tudo perfeito. Gostou? Muito bom, muito bom. Aprovado, aprovado. Entrevista boa essa, né? A gente começa falando, 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 sofrendo ali, vai terminar com comida. Valeu? Beco, restaurante, vem para cá. Beco, vencer.